Fala rapaziada, hoje é dia de abrir baús da temporada e eu não vou abrir só um não Fique ligado porque olha meu amigo foi muito top Então é o seguinte rapaziada, bom, primeira coisa que vocês precisam saber É o seguinte, eu tentei aí no máximo chegar aos limites Mas eu consegui chegar a um nível bacana Porque eu estava narrando as finais da Clash Royale League O mundial de Clash Royale né mano Então não deu pra chegar tão longe quanto eu queria Mas gostei do resultado e agora vamos abrir aí os baús Começando pela minha conta secundária Aqui onde eu cheguei 4.277, devia ter chegado mais uma Pra poder tentar pegar 4.300, não deu, faltou tempo cara Bom, vamos lá então, vamos abrir esse baú aqui na conta secundária E vamos ver o que vai dar Bom, aqui eu vou pegar Bárbaros, beleza Depois 3 Mosqueteiras ou Foguetão Eu vou 3 Mosqueteiras, pegar 3 Mosqueteiras aqui E a outra carta aqui, olha vai vir lendária Vai vir lendária aqui nessa conta secundária também Aqui eu vou pegar 11 venenos 11 venenos E vamos agora pra carta lendária Já comenta aí embaixo como de costume Quais as cartas lendárias vocês acham que vão vir aí Bruxo Sombria, Mago Elétrico, Bandida ou Tronco O que vocês acham? Comenta aí que eu quero saber E eu vou dar coração e comentar a todos que acertarem, beleza? Bom, vamos lá então Próxima aí a carta lendária aqui no meu iPad Vamos ver quem vai chegar Bandida e o Lava Round Mano, Bandida e Lava Round eu vou de Bandida, né mano? Bandida porque acho que é melhor aqui Tá quase indo pro próximo nível Muito bom, Bandida Chegamos aí a 4.224, é isso? Não era? Ah tá, o máximo foi 7.7 4.224 Ficamos então com um pouco menos Ih, tomei bronca da Supercell, hein? Tomei bronca da Supercell Hum, não foi bom, não conta pra ninguém aí não Vamos abrir aqui os baús que restam aqui pra gente Vamos ver aqui a missão Tem mais baúzinho aqui também Tranquilo, não tem mais nada aqui além de oferta na loja Calma, oferta na loja ainda não Bom, vamos lá então pra minha conta principal Vamos ver até onde eu cheguei lá Para, 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 para Agora o seguinte, antes de ir pra minha conta principal Vamos ver aqui porque é o seguinte O filho da mãe do Artube Eu vou deixar o link do canal do Artube aqui na descrição Ele pegou meu celular com a conta secundária no aeroporto Pra jogar Eu falei, joga aí, pode ficar jogando aí tranquilo E aí ele pegou pra jogar Só que ele fechou o desafio do deck surpresa da SRL Sem eu saber É um filho da mãe Fui trollado, mas trollado pro bem, né? Pelo menos isso Pelo menos ele não gastou minhas gemas Bom, vamos coletar então aqui o token lendário Mano, token lendário já garantido Tá gravando aí, pelo amor de Deus, tá E vamos abrir, é claro Ó, ganhei mais um token lendário aqui nessa conta E vamos abrir o baú Desse desafio aqui Que o Artubão nos deu de graça, né? Tá bom Algumas cartas muito interessantes Bacana Agora sim Vamos pra conta principal Agora sim, rapaziada Agora sim já estou na minha conta principal Chegamos a 5.229 Foi o que deu, rapaziada Eu juro que eu queria chegar a 5.500 Mas não deu Faltou tempo, rapaziada Mas vamos lá, vamos abrir então Aqui, este baú Que não é um baú ruim 5.200 troféus É muita coisa Liga Mestre 2 Bom, vamos lá então Escolher aqui as cartas Eu vou escolher aqui Esta carta Bárbaros de Elite Pra doar também E temos aqui Hum, agora sim Agora eu vou pegar esta aqui, ó Goblin gigante Não importa Aquela eu vou tacar um pouquinho Daqui a pouco eu consigo eles também Aqui é ouro extra Mas eu vou pegar aqui Mega Servo Pra doar pra galera A galera precisa mais Já vai vir lendária na próxima carta Então agora Tanto faz aqui Vou pegar Valkyria E agora então Comentem de novo Qual a carta que eu vou ganhar Nessa segunda carta lendária Na minha conta principal agora Comenta aí Dragão Infernal Ou Lenhador Qual você acha que vem? Qual você acha? É outra opção? Pode colocar também Então vamos lá Vamos ver aí Na No nosso iPad Qual a carta vai vir Vamos lá então Será que eu acerto? Não Acertei nenhuma Pegamos Princesa Ou Fantasma Real Fantasma Real Está muito próximo De passar de nível Então 8 barra 10 Peguei o Fantasma Real E agora Príncipe Ou Clone O Príncipe Pra ir Pra doar Vai ficar pra doar E ainda vou ganhar uma graninha também Em ouro Tá bacana Tá show de bola Gostei É isso Gostei das cartas E chegamos a 5.229 Vamos resetar aí Para 4.615 Tá bom Um bom reset Não é o melhor Mas tá bom Não tem problema Na próxima Eu juro que eu tento pegar Isso em 500 Pra cima Pra gente poder ver Aonde chega Bom vamos abrir aqui o baú de ouro Pra ver o que tem também Bola de fogo E balão Balão gostei hein Gastei Tem missão também? Tem baú do rei lendário Terceiro baú do rei lendário Neste vídeo Que loucura né Que loucura Vamos lá então Terceiro baú do rei lendário Na mão Vamos lá então Meu que loucura Vamos escolher aqui qualquer um Porque dá ouro Tanto faz Aqui também Ah aqui eu vou pegar bola de neve Beleza Aqui dá ouro Tanto faz também então Então não tem problema Vamos pegar aqui agora Três mosqueteiros Pra doar também E a próxima carta É bola de fogo Essa sim eu gostei Essa sim eu gostei Show de bola Super céu Agora relâmpago É claro Porque a outra já tem É no nível máximo E agora mais uma Carta lendária Comenta aí Terceiro Terceira carta lendária Qual carta você acha Que vai vir E vamos lá então Terceira carta lendária Do dia E mais um token lendário Ganhamos também Então essa aqui foi Spark ou Mega Cavaleiro Acho que todo mundo Já sabe o que eu vou pegar Mega Cavaleiro É claro Mega Cavaleiro Pra conta 4 barra 10 Então conseguimos Pegar mais uma Carta lendária Foi muito top Vou coletar aqui As recompensas Ganhamos mais Bárbaros Vamos ganhar aqui Mais uma recompensa Capazes até completar A missão Que tem ali também Do baú de ouro Espíritos de fogo Beleza E agora a gente vai Ah já completou Já completou Vou até resgatar também Mais um baú de ouro É muito baú Muita recompensa Bom demais Sempre bom ganhar as coisas E olha Tem mais duas Olha Vem um baú super mágico Vamos coletar aqui Mais uma E mais uma aqui também Muitas geminhas Tô com 3.415 gemas Muito bom Gostei Gostei demais Vou deixar abrindo aqui Esse baúzinho Tem coisas aqui também Na nosso clã Ah eu pedi Pra pedir carta Bom vamos pedir aqui então Eu tô pedindo bola de fogo Bola de fogo Pra poder melhorar Minha carta também Bom olha aqui ó Aqui eu tenho Muitas cartas também Pra trocar Então se liguem Porque eu posso pedir aí Nas redes sociais Pra galera Vir trocar comigo Beleza Bom vamos ver aqui O que tem aqui também Nada demais Vamos pegar esse baúzinho De leve E aqui Sempre compro as cartas Pra poder ficar com bastante carta Pra trocar Pra dar pra galera É muito bom também Ajudar a rapaziada Beleza É isso mano Eu só não compro a carta lendária Porque aí é cara né rapaziada Bom gostei Gostei E você gostou Essa aqui tá com Tá com cara de que Alguma coisa pra fazer aqui Não tem nada pra fazer Beleza Então tá bom Acho que não tem nada Ah tem um ataque de guerra Pra fazer Será que vai dar bom Então vamos ver juntos Bom então é isso Já voltamos Com o deck montado Esse é o deck que eu vou utilizar Golem Bebê dragão Bruxa sombria Tem a mini peca Mega servo O barril de bárbaro A bola de fogo E o coletor de lixia Então esse é o deck que eu escolhi Vamos sua batalha E vamos ver O que vai rolar Agora aqui No canal Bruno Clash Vamos lá então Vamos ver como vai ser Tomara que dê bom né Tomara que dê bom Depois de tudo isso Toda essa alegria Tem que dar bom né rapaziada Vamos lá então Vamos ver aqui o que vai rolar Bom É Vou começar com o meu gole aqui Não quero conversa E vamos ver o que vai vir Hum do outro lado veio o gigante Mas ainda bem que eu trouxe a mini peca Ainda bem que eu trouxe a mini peca Foi uma boa escolha Para poder me defender também Desse gigante Que ele vai colocar Alguma coisa ali por trás E eu vou preparar A minha bola de fogo Já já Para poder segurar Tudo isso daí Vamos lá então Coloquei aqui a mini peca E vamos ver o que vai aparecer ali Vou colocar aqui Minha bruxa sombria E agora Já preparar ali Meu tronco Meu tronco ali Para passar Levando tudo ali E acabar Com tudo ali que tinha Para poder atrapalhar As minhas As minhas ideias Então Está indo ali Para o dano naquela torre Estamos dando bastante Dano naquela torre Olha quanto dano vai dando lá Está bom Está bom Gostei Gostei do dano colocado naquela torre Foi bacana Conseguimos quase derrubar aquela torre Vou ignorar aquele dano Do golenzinho ali Daquele lado Não tem problema E vou tentar fazer ali Uma vantagem Vamos ver se eu consigo fazer uma vantagem Será que ele coloca ali não Colocou não? Então Vamos tentar fazer uma vantagem Já que a gente tem ali Muito dano naquela torre Do lado direito Do lado direito Praticamente já caiu Né rapaziada Vamos lá então Vamos ver aqui Vou até colocar o microfone Mais para baixo Para pegar melhor Para a gente Ele colocou ali A bola de fogo Vamos colocar aqui A bola de fogo também Só que a gente Vai conseguir dar dano também Na torre Então Foi muito bom Foi gostei E a galera está torcendo Para mim Estou vendo só os torcedinhos ali De Buenas Torcendo ali Rapaziada Tranquilão Vamos fazer outro combo Agora desse lado aqui Então Vamos ficar ligado Vamos colocar aqui Nosso golin lá na frente E aí a gente já fica Espertão Com o que vai vir Se ele vacilar Ele toma do outro lado também Então Ele vai ter que ficar ligeiro A partir de agora Então vamos ver o que ele vai fazer Bom Vamos ver ali Como ele vai defender Ele colocou ali agora Os goblins naquela bruxa Vai conseguir segurar aquela bruxa? Não Não conseguiu Vamos ver se a gente consegue Dar dano ali naquela torre Coloquei agora Meu barril de bárbaro ali também E a gente vê Se consegue Bater ali naquela troca Hum Nem precisava Nem precisava Gastei ali à toa Não tinha problema Poderia tranquilamente Segurar Ele tomou dano naquela torre ali Tá tranquilo Se rodar As minhas tropas Olha isso Defendemos demais Defendemos demais Vamos colocar aqui agora Nosso mega servo Pra acabar com tudo aqui Vamos colocar aqui agora Nosso barril de goblins Pra também acabar com tudo ali Porque eu não quero Tomar muito dano também Né rapaziada Não pode também Né mano Bom Vamos colocar ali Vamos colocar ali agora Um dano ali Hum Não vai pegar na princesa Não vai pegar na princesa Mas tá tranquilo Tá tranquilo Não tem problema A gente vai dando dano ali aos poucos Tá tranquilão E vamos colocando aqui agora Nossa bruxa sombria Daquele lado Olha lá o que o bebê dragão fez É muito dano É muito dano Vamos colocar aqui agora Nossa mini pack Aqui desse lado Não tem problema Ele vai jogar bola de fogo Eu vou jogar o bebê dragão Aqui desse lado Acho que o caminho Tá livre ali Pra gente fazer O nosso trabalho E acho que vai dar muito bom Então bola de fogo Pra finalizar Mandar aqui é claro Um príncipe Mexendo no bigodinho Porque foi top né Foi top E é claro A bandidinha gritando Foi isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Tudo isso Esses vídeos Esse vídeo Abrindo três baús do rei lendário Ganhando três cartas lendárias Ganhando token lendário Foi muito bacana galera Muito bacana E aí finalizamos Ganhando aqui A minha batalha na guerra Pro meu clã Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Não esquece de deixar seu like Não sai antes de deixar seu like Se inscreve no canal Porque ajuda demais Um abraço do Bruno Clash Eu espero você No próximo vídeo De Clash Royale Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui E aí E aí E aí